O espírito patriótico e os feitos de Agostinho Neto devem servir de exemplo para a orientação diária dos jovens. Aconselhou na quinta-feira um membro de berrou político do Comitê Central do MPLA, Pedro de Moraes Neto. O político, que teceu essas considerações na conferência sobre a dimensão política, cultural e internacional de António Agostinho Neto, ressaltou a bravura e nacionalismo do primeiro presidente de Angola. A vida de Agostinho Neto está intrinsecamente ligada ao movimento nacionalista angolano, está ligado à luta de libertação nacional, está ligada à conquista da independência do jogo colonial português e teve também a oportunidade de ser estadista em alguns anos em que esteve à frente dos destinos do nosso país. O proletor fez uma retrospectiva desde os primórdios de Agostinho Neto, o seu nascimento, a formação, a entrega no combate à segregação racial, na luta contra o colonialismo, à ascensão à presidente do MPLA e à proclamação da independência nacional. Promovida pela JMPLA, a conferência realizou-se em alusão ao 17 de setembro, Dia do Herói Nacional. António Agostinho Neto nasceu a 17 de setembro de 1922, na aldeia de Caxicane, município de Icolibengo, e morreu a 10 de setembro de 1979, em Moscovo, então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.